Pessoal, vou fazer a outra parte do escondidinho de mandioca. Pessoal, vocês que estão vendo, espero que eu esteja mostrando certo. Pronto, né? Estou mostrando certo. Agora, eu vou picar uma linguiça. Vou colocar o restantezinho lá. Olha o outro. Já coloquei aqui no prato, gente. Ficou douradinho assim, ó. Agora, eu vou picar uma mandioca. Já estou esquentando ali um azeite. Para eu fritar essa linguiça que eu estou. Vou picar em pedaços fininhos. Aqui na minha tábua de carne, rapidinho. Eu amo escondidinho de mandioca. Aliás, gente, coisa de mandioca eu gosto é de tudo. Eu acho uma maravilha. Amo. Sabe? Fica muito bom, né? Vou fritar. Vou colocar também um pedacinho de bacon. Porque, gente, nossa vesícula, a gente não pode o tempo todo comer sem gordura, não. De vez em quando. A gente tem que comer uma gordurinha para descarregar a vesícula. Porque, senão, a sua vesícula vai ficar cheia. Porque se a gente comer só coisa light, só coisa light, e não comer nada de gordura, a nossa vesícula vai ficar carregada, o nosso corpo foi feito para processar gordura. Então, nós não temos como abrir mão de comer um pedacinho de bacon de vez em quando, não. É preciso, certo? A gente tem que exercitar e tudo mais vezes, mas arruma isso de esculpa também. Gente, da vesícula para poder viver com menos gordura, não.